Eu vi na minha carreira como jornalista, inclusive fazendo uma guerra com o CIA, com o governo Obama, com o governo Reino Unido, ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se nós devamos perder nossos filhos. Eles deveriam ser voltados para o abrigo com base nenhuma, acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência dos nossos filhos. A coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com a possibilidade de tirar nossas filhas da nossa casa e voltar elas para o abrigo sem pai, sem mãe, sem família nenhuma? Você acredita nisso? Essa é a prova de que o Brasil criou o faroeste brasileiro, né? É quem tem que se explicar, é quem comete crimes que fica cobrando quem age honestamente. Ouça o que eu disse. Primeiro, vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado. E eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília. Ele passa o tempo todo lidando com o material roubado. E eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Não é um covarde não, papá. Você é um covarde, mas eu apanho na cara. Vamos de música aqui na Jovem Pô.